Dale pessoal, aqui quem vos fala é o Tony, sejam bem-vindos ao canal Continental Brasil E hoje pessoal, vamos falar um pouco sobre a notícia de que a Ubisoft está encerrando contas de jogadores inativos É isso aí, se você tem um tempasso que não loga na sua conta da Ubisoft Connect, você pode perder seus jogos Então vamos comentar um pouco sobre, bora lá, sem enrolação, bora pro vídeo Bom pessoal, recentemente diversos jogadores receberam e-mails da Ubisoft dizendo que suas contas seriam suspensas por inatividade Resultando em um fechamento e uma exclusão daquela conta de forma permanente após 30 dias do e-mail recebido Obviamente que muitos jogadores que receberam esse e-mail foram ao Twitter reclamar Pra entender essa história junto à própria Ubisoft A Ubisoft soltou aí um comunicado informando que você pode evitar o encerramento da sua conta Fazendo o login dentro de 30 dias do recebimento do e-mail E aí você vai clicar ali no link de cancelar o encerramento da conta E obviamente a sua conta vai permanecer ativa ainda assim Obviamente pessoal, aqui é um caso bem interessante de você verificar Por que? Por óbvio, se você tem a sua conta encerrada, você vai perder os jogos que você comprou Então se você não loga na Ubisoft Connect há muito tempo E aqui a gente não sabe também quanto tempo essa conta precisa ficar inativa Ou quanto tempo você tem que estar sem logar na conta pra isso acontecer E se a Ubisoft não falou nada disso, o que já é de se esperar de uma empresa que não tem o menor respeito por seus consumidores Basicamente pessoal, eu recomendo que você principalmente se joga no PC Loga nessa maldita conta do Ubisoft Connect De tempos em tempos, talvez uma vez por mês Pra que você não passe por esse susto Como todo mundo deve saber, quem tá no PC utiliza diversos launchers pra jogar Seja Steam, Epic Games, agora tem o EA Desktop Tem essa Ubisoft Connect A CD, acho que tem um também próprio Enfim, tem um milhão de launches pra você jogar os jogos dessas companhias E isso, às vezes é complicado Porque às vezes você não tá jogando um jogo daquela companhia em específico Por exemplo, no atual momento, eu não tô jogando nenhum jogo da Ubisoft E já tem sim uns 3 meses que eu não logo na minha conta da Ubisoft Connect Então, pra você não tomar esse susto de vir um e-mail falando que vai encerrar a sua conta do nada É melhor você logar pelo menos uma vez por mês Entra lá, dá uma logada, vê se tá tudo certinho com seus jogos lá Pra que você não passe por isso Se você recebeu esse e-mail, comenta aqui embaixo E comenta aqui embaixo também se você clicou no link Pra suspender esse encerramento de conta, tá? E compartilha um pouco da sua experiência aqui com a gente Vou ficando por aqui, um grande abraço e tchau!